Salve galera, sejam todos bem-vindos no meu canal aqui, Gessimário comigo, João Francisco e o vídeo de hoje é do quadro Abrindo a Caixa eu vou trazer pra vocês aqui a segunda maior caixa que eu já abri aqui no canal a primeira foi lá na televisão e agora vai ser esta caixa aqui galera dá um tchau aí, dá um tchauzinho aí pra galera aí do canal vai dando lá galera, vou abrir pra você ver, mostrando pra vocês, exclusividade chegou aqui agora esse produto e vai, se você não for inscrito, se inscreva no canal deixa aquele like pra crescer, o canal crescendo aí, muito conteúdo legais tô gostando muito de tá fazendo esses vídeos aqui pra vocês deixa o like, deixa os comentários e como todo mundo sabe, esse é o primeiro vídeo só abri na caixa aqui pra mostrar o produto de acordo com os comentários, de acordo a visualizações aí dos vídeos eu faço outros vídeos mostrando funções, como usa e tirando dúvida aí das perguntas dos inscritos de quem deixa lá nos comentários e é isso aí, vamos lá pro vídeo galera, vamos abrir essa caixa de todo tamanho aqui você quer abrir né? fala aqui pra galera, você quer abrir? quero você gosta de fazer os vídeos com o papai abrindo a caixa? sim é? então fala com a galera aí, quantos likes você quer nesse vídeo aqui? fala aí moço 200 mil likes 200 mil likes nesse vídeo? hehe, aí galera, 200 mil likes nesse vídeo ele regulou de like, já percebeu? todos os vídeos só falam 100 mil, 200 mil, 300 mil é isso aí né? então vamos lá galera, tá abrindo a caixa aqui junto comigo acompanha o vídeo então galera, vamos abrir aqui a caixa é... esse aqui é uma máquina de lavar é uma lavadora pode observar é da marca Mulher é uma marca que eu já tive alguns produtos dela peraí né? agora não ele tá aqui ó, bonito ele é de 8 quilos e eu vou trazer mais vídeos aí se vocês quiserem deixa nos comentários aí pra mostrar as funções ele funcionando lavando algumas roupas talvez alguém tenha interesse por isso que eu trago esses produtos aqui diferente do meu canal por isso que eu faço abrindo a caixa porque tem vezes que muita gente vê um produto na loja ou na internet algum canto é... quer comprar mas talvez não conheça a marca tem algum receio de alguma coisa e eu jogo aqui no meu canal né? os vídeos podem ser úteis né? então eu mostro aqui ó tira a pergunta tem um vídeo do Otávio que tá bombando aqui no canal o Otávio é desconhecido olha Ney abre aqui vou abrir não vai precisar da faca não? não vai sim aí eu coloquei lá muita gente perguntou eu tirei a dúvida deles e é isso aí tem que interagir no canal aí pro canal ficar muito maneiro ficar aí com a galera ele tá aí abrindo e vamos ver como que é o tanquinho aqui ó opa ele tá abrindo não galera opa abrindo lindo viu ó tira esse splash aqui muito lindo tá aqui ó logo de cara pra falar aqui com vocês é a tampa de segurança ela trava durante o uso tem que aguardar um tempinho tem muita gente que não gosta né? porque deixa a marca um pouco é merda no sentido assim acabou o processo você já quer tirar ela tem que esperar alguns minutos pra abrir tem muita gente que não gosta mas eu gosto desse produto aqui porque evita acidente evita você colocar a mão ali dentro e a dar um giro e cortar evita a criança também mexer eu gosto muito e aqui tá a descrição ó é a macamulha energia de 18 kg e automática tem um ciclo aqui muito bom de lavagem peraí ó roupa pouca suja é 30 minutos rápida 40 minutos é 50 minutos 1 hora e meia 1 hora e 45 que é pra roupa normal 1 hora e 50 2 horas e 25 2 horas e 35 1 hora e 15 21 minutos e 11 minutos mas aqui é a centrifugação esses são os ciclos dela deixa eu ver aqui mais roupa muito suja 2 horas e 35 minutos então não demora muito não mas o ciclo completo dela é total eu não sei se é só isso aqui ou se ela demora mais então só fazendo teste viu galera e tá aqui a função do ciclo enxago simples enxago duplo e a centrifugação e o segundo botão traz aqui ó é o nível de água esse aqui é o comando de lavagem esse aqui é o nível de água o nível de água dela é automático extra, baixo, baixo, médio e alto quer dizer aqui ó você pode colocar ó é pra encher mesmo encher até a boca aqui depende do tanto de roupa você vai lavar tô gostando muito aqui já de cara eu vou acabar de de abrir a caixa aqui vamos abrir vamos abrir vamos abrir abre, puxa, 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 puxa a melhor hora é essa é a seguir abre, puxa o fonde é o safo vai alza tal eita só vai mais um pouquinho eita sim ae rasgou tirando totalmente aqui da casa galera ae menino vai puxa assim que tá bom pra mostrar pra galera ae galera eu montei aqui rapidinho fiz a instalação da água tem que ser esse tipo de torneira que é ideal e aí você já usa a instalação do tanquinho, é subsídio só tem a mangueira aqui, colocou atrás dela aqui e de boa e uma dica importante sempre instala a sua máquina num piso bem plano se não tiver como fazer isso esse pezinho dela aqui tem uma regulagem aí você vai fazendo a regulagem dele faz a regulagem dela aqui pra deixar a máquina o mais plano possível aqui no batedor aqui porque na hora da centrifugação que vocês vão ver aí mais pra frente é um giro muito rápido então não pode deixar ela balançando deixar bem fixa tá bem fixa nunca põe em lugar que possa água de baixo porque vai evaporar a água e pode estragar seu equipamento e tá aqui então vamos começar eu vou fazer uma lavagem aqui rapidinho pra mostrar o funcionamento da máquina por completo aí pra concluir o nosso vídeo da máquina de lavar mule é o primeiro uso dela eu vou ver se é se realmente promete vamos ligar aqui já deu ali tá ligado opa então tá na posição desligado mas você viu que acendeu a luzinha ela fica assim parada mesmo aqui a primeira coisa que vamos fazer é colocar as roupas abriu e eu vou falando aqui a função pra vocês tá aqui ó meu balde roupa vamos colocar as roupas aqui ó eu vou colocar numa essa máquina é pra 8 kg viu pessoal você pode ir jogando é 8 kg de roupa seca tá então pode encher a vontade aí colocar uma calça não colocar muito não que é só pra teste minhas roupas de trabalho vou botar esse aqui também boto uniforme tá ali ó eu tô filmando aqui não tô usando suporte mas a imagem vai ficar legal outra blusa aqui de trabalho são 8 kg de roupa seca só mais ó aqui tá bom deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui ó mais uma blusa é muita roupa de cara a gente pensa que não e vai deixando like galera aí tá a roupa aqui aqui é o dispense já tava esquecendo já tava esquecendo ó o dispense o primeiro aqui é sabão em pó ou sabão líquido ela tira esse aqui ó esse aqui se for usar sabão líquido você põe com esse se for usar sabão em pó você tira assim ó desse jeito sabão em pó ou sabão líquido você coloca essa peça os outros são fixos porque um é alvejante e o outro é amaciante o alvejante é amaciante é vou usar sabão em pó então vou retirar esse aqui aí pro sabão em pó eu vou usar essa dosagem aqui beleza fechou fechou a máquina agora eu vou pra lavar já minha roupa não tá muito suja ó eu posso usar aqui 30 minutos com uma centrifugação ou 40 minutos 30 minutos com um enxague ou 40 minutos com dois enxague uma roupa muito tá limpa então precisa de muito se fosse uma roupa mais pesada aí você vai mudando aqui ó tem uma hora e 45 é um círculo longo e isso é com a roupa normal galera e aqui tá a roupa muito suja chega a lavar até duas horas e meia mas uma roupa que eles consideram muito suja aí uma roupa normal 30 minutos vou colocar 40 minutos aqui né então vamos lá ver e a água aqui vou deixar no médio aqui ó deixei já tá no médio deixei aqui e nós vamos ligar a máquina coloca na posição já ligou ó 40 minutos e agora vamos ver como que ela funciona aí a água já tá já tá ligada ali a torneira como ela é automática ela mesmo vai ela mesmo vai encher a água já começou a encher ó já caiu na água e é totalmente automática fez isso já pode esquecer que ela vai fazer todo o ciclo aqui sozinha eu vou dar uns cortes no vídeo aí para a etapa para não ficar muito longo e 30 minutos ali para ela errar mas aqui para o vídeo demora muito então eu vou dando pausa e vou logo direto para as etapas vê que o dispenser já está começando a derramar o sabão em pó também já foi o sabão em pó está tudo lá e já está enchendo o ideal dela como é automática ela só trava na centrifugação está aqui ó depois ela trava o restante ela não trava se você abrir ó ela corta ó cortou a água tá vendo e ficou ali piscando de espera mas porém ela não desprograma não ela continua programada ela guarda aí no chipset dela guarda a memória qual é o ciclo que você está querendo né aqui no caso se quiser colocar mais roupa agora ou tirar alguma roupa ver se alguma coisa conseguia fazer fechou a máquina de novo a luz lei ficou já desligada e ela volta de onde começou isso para todos os círculos isso serve para todos os círculos você abriu ela interrompe mas não desprograma continua programada fechou ela continua da onde parou é totalmente inteligente tem sensores muitos sensores dessa máquina aqui o sensor de nível de água tem o peso tem o sensor dela tem o o sensor para centrifugação tem sensor de tudo e aí está enchendo aí quando ela vai enchendo aqui tampa de vidro já falei está niveladinha já falei as funções aqui dois botões já falei é simples é um nível de água automático e é o programação de lavagem automático está aqui fazendo aí a mexenda aí da marca 8 kg automática super econômica vou mostrar todos os detalhes para vocês super econômica aqui consumo de energia classe A econômica econômica na água econômica na energia esse aqui é o tanquinho aqui ó que eu fiz o vídeo da gambiarra vou deixar o card aí em cima se vocês quiserem ver eu recumperei eu depois vou fazer uma comparação de gasto de água desse tanquinho para essa máquina né para ver qual é mais econômico e está enchendo vou dar o pauso aqui aí galera quando ela começar a girar chegou o nível da água eu volto ela já começou a bater olha lá veja a velocidade silenciosa esse barulhinho aí é porque o o microfone é muito sensível mas é bem silenciosa e aí está começou o ciclo de lavagem esse aqui é a primeira lavagem ela bate você vê que a rotação aí ó ela dá um giro completo para a esquerda 360 e um giro completo 360 para a direita então vai lá na sua disposição e isso o fabricante garante que não estraga a roupa a lavagem é eficiente e esse é o primeiro é o primeiro da programação o primeiro ciclo dela é esse aqui lavar tá lavando vou dar uma acelerada aqui no vídeo para nós ir para a segunda etapa dela aqui galera ela já deu a primeira parada aqui ó é um molho ela faz isso em todos os ciclos lá o primeiro estágio ela bate depois dá uma parada um molho normal e depois volta a bater de novo ela vai fazer isso umas duas ou três vezes dependendo do seu ciclo se for um ciclo maior ali de uma hora e meia ela vai fazer mais vezes que nem eu coloquei um ciclo de 30 minutos então ela vai fazer menos vezes mas essa parada aqui é normal é um molho e volta de novo mais um corte aqui no vídeo mais uma pausa e vamos voltar aí quando ela iniciar a bater de novo aí galera voltou aqui é a segunda batida depois do molho eu acredito que ela vai dar outro molho aqui antes de começar o processo de de enxague e veja o que eu falei com vocês quando abre a tampa ela para o ciclo depois volta em todas as etapas ela faz a mesma coisa abri ela parou ficou ali piscando intermitente deu pausa mas a programação continua mesmo a sujeira da água aqui você pode ajudar já está bem limpa não precisa você mexer em nada está bem limpa aqui e e tem um bom dela aqui que ela tem esse é um filtro aqui todas as sujeirinhas já pegou ela pega a sujeirinha e fica aqui dentro desse filtro para tirar aquelas bolinhas aqueles fios que fica na roupa vem tudo para cá muito bom isso aqui é super simples só encaixar de novo e vamos e aí só fechar que ela volta da onde parou isso não vai deixar o ciclo nem maior nem menor ela volta da onde que ela estava não tem importância não vai estragar a maca esse é o ciclo dela ela para automático e volta automático você abre a tampa no caso achasse aqui que estava com pouco sabão eu abri acrescentava sabão e ela volta de novo ela registra todos os passos dela na memória o ciclo não para enquanto ela está batendo aqui você pode perceber que eu não joguei meu tanquinho vai para sempre o cara comprar a máquina porque não jogou o tanquinho fora eu deixei esse tanquinho aqui galera pensando no meio ambiente larguei aqui para reaproveitar a água está aqui o da máquina está aqui para reaproveitar a água aí daqui vem para aqui a água daqui eu lavo uma calçada classificando alguma coisa a água do enxago dela vocês vão ver que ela sai limpinha a água do enxago dela eu vou pegar e voltar para cá com a nova outra lavada enxagou vocês vão ver aí no final do ciclo dela o enxago sai uma água bem limpa eu não jogo fora deixo aqui armazenado nesse tanquinho já que era o que eu usava um tanquinho velho aí na outra vez que eu for fazer outra lavada de roupa foi nisso que eu pensei eu pego daqui e já encho a maca para aprender a lavar que é com sabão essa com sabão aqui só serve para lavar chão não tem jeito e a próxima de dar enxago dá para aproveitar muito para lavar roupa de novo dá um joinha aí na minha ideia quem gostou da minha ideia deixe um comentário aí se vocês fazem isso nas suas casas a importância para economizar água sabendo falar de água começou a chover está uma chuvinha legal aqui olha que mais bonita olha que mais bonita olha que mais bonita olha que mais linda aqui chovendo o tempo aqui olha que mais bonita é um vídeo muito curto não aí já parou estou conversando aqui outro molho tudo bem já outro outra pausa aqui para o molho e ela fica aqui uns dois minutos três minutos eu estou calculando o tempo aqui que é a primeira lavada dela estou aprendendo aqui com ela mesmo e vai dando like aí se estiver chegando aqui agora no vídeo deixe lá nos comentários se não for inscrito se inscreva aí o canal tem muito conteúdo legais tem conteúdos aí interessantes outros menos interessantes mas esse é o meu canal essa é a maneira de eu fazer meu canal e quero agradecer aí os 1300 inscritos o canal aí já está quase batendo a meta 1400 e é isso tenho que agradecer estou gostando muito aqui de estar fazendo isso eu comecei por brincadeira o canal aí no início do ano passado o canal já vai fazer quase um ano agora em março e atingindo minha primeira meta aí que foi os 1400 estou muito contente agradecer a todos aí por isso por estar aí mandando os comentários assistindo os vídeos dando like se inscrevendo no canal agradeço a todos quem quiser que deixe a salve aqui falar o nome vai lá no comentário deixa lá no comentário dá um salve aí pra mim e deixe o nome de quem que eu quero mandar o salve que eu vou falar aqui no próximo vídeo e vou dar o pause aqui esperar ela girar de novo o próximo ciclo para não começar o vídeo para não ficar muito longo viu pessoal aguarde aí vamos lá aí galera ela voltou já no ciclo aqui de 30 minutos já pude perceber que ela bateu aí duas vezes e deu duas pausas e vamos aí vendo aí o que vai acontecer com ela vou dar outro pausa aqui e aguardar né para o vídeo não ficar muito longo eu acredito que a próxima o próximo etapa aqui vai ser já o enxague dela só aguardo um momentinho e retorno com o vídeo aí galera começou aqui automático já começou a jogar água fora para começar o ciclo do enxague olha aí é coisa que eu coloquei nesse tanque aqui para poder fazer o reaproveitamento dessa água aqui para não ir para o esgoto e depois eu reaproveitar para alguma coisa lavar um piso né lavar as calçadas e está aí olha a altura olha a altura aqui da saída da máquina ela joga com a bomba ela tem uma bomba lá no fundo que ela joga essa água pela bomba é tanto se deixar lá no chão durante o funcionamento dela a água não sai ela faz esse processo automático ela aciona a bomba aqui agora e joga a água você pode colocar o outro que quiser e ela só sai quando a máquina aciona a bomba até agora estou gostando da máquina e está aí olha a velocidade que desce a água e agora vai começar o processo de enxague e mais um pausa aqui o vídeo não que está longo aí galera eu pensava que ela ia enxaguar primeiro ela deu uma centrifugada aqui é para jogar o excesso de sabão da roupa fora veja a velocidade lembra que no início do vídeo eu falei que tinha que calçar bastante tinha que deixar bem nivelada olha a velocidade que ela gira a centrifugação muito rápido e ela fez isso aqui ó para jogar todo o excesso de sabão da roupa fora e agora para depois ela começar a enxaguar muito interessante muito bom mesmo essa centrifugação aqui faz parte do enxague aí todo o excesso do sabão jogando fora aqui e veja a velocidade aumentando a velocidade mais ainda girando retinha está bem calçada bem nivelada do enxague Minha linda mulher Parou a divulgação Agora começou a encher Está enchendo para fazer o enxague Está quase terminando o processo de lavagem Ela vai enxaguar duas vezes E vai se entrefugar E encerrou o processo de lavagem Está aqui Parou de sair água Como ela é automática A saída aqui em cima Ela está enchendo lá Você pode colocar a saída dela No chão, no nível da máquina Ela não libera água Está vendo Você pode olhar aí Ela só libera quando Quando ela aciona Dizem que é da mangueira mesmo Um pouquinho que ficou Ela só libera a água Quando ela aciona A bomba Ela joga água para fora E com a bomba Esse aqui um pouquinho Fica na mangueira mesmo Não é Não é água dela Pode deixar o tempo todo aí Não sai uma gota d'água Ela só joga água para fora Na hora que termina o circo E tem que jogar água fora Aciona automaticamente Gostei muito dessa parte dela aqui Você já pode Quem não quiser fazer aproveitamento da água Já pode deixar encanalizada lá no esgoto direto Que não vai perder a água da máquina Ao contrário desse Desse tanquinho aqui Ele é por gravidade Se eu deixar lá embaixo Toda água que estiver aqui Ela vai escorrer Ele não tem Ele não tranca a água sozinho E essa aqui não Esse aqui é por bomba Essa marca é por bomba Então é automático Ela só vai jogar água fora Quando ela acionar Automaticamente a bomba aí Tá enchendo Vou dar outro pausa aqui Até ela encher E agora eu vou voltar Quando ela estiver centrifugando Que ela vai fazer o mesmo processo De bater aí a roupa Pra lavar de novo Enxagando Vai demorar muito tempo Vou voltar aqui Na centrifugação final Pra concluir o vídeo aí Pra ver como que a roupa Vai sair aqui de dentro Vai dando like Se inscreva no canal E já volto com o vídeo Ah galera Antes de dar o pausa Aqui no vídeo Lembrei Esqueci de colocar o amaciante ali Mas tem potência Não dá tempo ainda Que ela tá enchendo Abrir Abrir Você pega o amaciante aí Da sua preferência Ele é esse último aqui Você pode colocar a quantidade Que você desejar aí Coloquei ali A meia e dispense Fecha Quase tava esquecendo o amaciante E pronto Ela já tá dispensando o amaciante lá Junto com a água E agora sim Vou dar o pausa aqui E voltar Só na Na etapa final aqui Que é a centrifugação E vamos ver como vai ser a roupa Dessa máquina Se ela lava bem Se ela não lava Né E vamos dando like aí Quem estiver gostando do vídeo Deixe seus comentários Se tiver dúvida Alguém tiver uma máquina Dessa aqui Já E deixe os comentários aí O que você tá achando Né Se eu falei alguma coisa Diferente aqui Da função dela Se eu deixei de falar Se quiser um outro vídeo aí Dar uma sugestão De vídeo Que eu posso fazer com a máquina Vá deixando os comentários aí galera Vamos interagindo aí Pro canal crescer Junto com vocês É aí galera Eu falei que ia voltar Só na Na centrifugação final Pra concluir o vídeo Mas aí Como eu tô mostrando Toda a etapa Da lavagem dela Do processo de lavagem dela Durante a O enxague Ela também dá pausa Ela tava girando Enxaguando E ela deu um pausa aqui De molho também Na No enxague Então o mesmo processo Que ela faz Pra lavar Com sabão Ela faz também No enxague Com amaciante Ela dá pausa É um pausa longo aí Nesse ciclo aqui De 30 minutos A pausa tá dando 5 minutos de pausa E depois volta Fez isso na Na lavagem Tá fazendo agora também No enxague Muito interessante Essa parte aqui E eu acho Tá dando certo Você vê que eu Não tenho experiência Não tenho costume De lavar a roupa Tô lavando aqui Tranquilamente com ela Só foi jogar Só jogar o sabão Jogar o amacião De dispensa Colocar no ciclo Aqui Que você quer que lave Acionou a maca Aí você pode trabalhar Pode estudar Pode fazer o que Você tem que fazer E largar aqui Que no final do ciclo Ela vai te entregar A roupa Já limpinha Cheirosinha E eu acredito Segundo o fabricante Aqui 70% seca É isso galera 70% sem água Já Bem seca mesmo Então vamos ver aí O final do vídeo Acompanha até o final Pra gente ver aí Realmente Se ela cumpre O que promete Aí pessoal Começou a sustentação Final E tá aqui Que eu falei A água aqui Guardei Pra usar posteriormente E vejo que a água Sai limpinha Que aí eu vou Sabão toda fora Antes do inchado Dá pra aproveitar Dá pra aproveitar Muito aí Na outra lavagem Repõe ela aqui Começa a lavar de novo Na outra lavagem E a velocidade Muito boa Ela começa acelerando Ela não liga de vez Ela vai acelerar ao pouco O sistema de segurança E agora Esse aqui já é o processo final Depois disso aqui É tirar a roupa E colocar no varal Pra enxugar Ela vai girar aqui Por centrifugação Por 10 minutos É a centrifugação Mais longa que ela tem Que é a última Pra enxugar a roupa mesmo E agora Vou dar outro Pausa aqui E esperar ela parar E pra me tirar a roupa E mostrar pra vocês Como ficou A lavagem aí Completa É aí galera Como ela é 10 minutos Sem tripulação Comecei a gravar aqui Agora Pra mostrar pra vocês O finalzinho Eu calculei mais ou menos aí E voltei a gravar Ó Ela tá se tripulando ali Já tá aí com uns 8 minutos Se tripulando mais ou menos Eu calculei E ó Veja a saída aqui Da água Ela tira Bastante mesmo Tira tudo De mesmo Vê que tá gotejando Aqui na saída Da água E já fazendo Uma breve comparação Aqui Já que as duas Macas Três vezes No tanquinho Pode ver o nível Aqui da água Aqui ó Do tanque Isso aqui Essa quantidade aqui Eu gastava Só pra lavar Com sabão E essa quantidade Aqui Um a um tanquinho Só Vocês estão entendendo Eu gastei Num ciclo inteirinho De uma lavagem Na máquina A lavagem completa Aqui ó Lavar E enxaguar Eu gastei A quantidade De um tanquinho Enquanto Quando eu não tinha ela Só nesse tanquinho Aqui eu gastava Três quantidades Dessa Então ó Joinha aí Pra máquina Eu acredito Que na Energia Ela seja Mais empanada Que também Quer ter um ciclo de molho Tem Só aciona aí Quando deve ser acionada E tá aqui Essa tributação final Tá quase Encerrando Ó Ela não marca O RPM Aqui do Do giro Essa informação Ela não traz Mas É um giro Muito legal Muito forte Mesmo Bem rápido Pode perceber Aí ó Eu não sei Se a cama Mostra aí Com nitidez Mas é um Giro Muito rápido Mesmo Se centrifuga Muito bem Vou colocar Essa circulação Na cama Da lenta Então a lenta É pra ver Deu mais uma acelerada Já tava forte Deu mais uma acelerada Deu pra escutar Deu pra escutar A estrada Vai drobar O RPM Dela aqui Agora Vou pôr câmera lenta Pra ver Como que vai ficar Esse giro Aqui dela Desculpa aí O barulho Que tem O pessoal Trabalhando na casa Lá em cima E pode estar O barulho Perfilindo aqui Deu mais uma acelerada Dois Para escutar Deu mais uma acelerada Dois 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 E aí E aí E aí galera Desligou Acabou o ciclo E ela se intrifugou até a última gota Pronto Acabou aí Parou Desligou lá Indicando que a Macá Encerrou Ela não faz mais Enquanto você não dá outra função Ela não liga mais A CAC parada Ó Tem que aguardar A trava de segurança aqui ó São dois minutos pra abrir Então vamos esperar aqui Dar o tempo dela Vai dar um estralo E vai liberar a tampa aí Pra gente retirar a roupa Tamo logo Aí galera Já liberou aqui ó E tá as roupas E vamos tirar aqui ó Tá aqui a roupa lavadinha Chegada E ó Sequinha Realmente como tá descrito Bem seca mesmo Esse material aqui ó Pode perceber aí ó Sequinho, sequinho, sequinho mesmo Já dá até pra poder vestir E já sai usando Vamos ver mais aqui A calça Super seca Realmente aí Ela cumpre o que diz Gostei muito aí da máquina Se você estiver gostando aí Deixa o like Se não for inscrito Se inscreva no canal Deixa comentário aí Se quiser mais vídeos com a máquina aí Ou sugestão de uso E é isso Fechou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo